Lá, 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 seu bata... Eu... NÃO! Pesci em game, bom e barato, é com o estúdio PC. Lá estou eu, mais um dia aqui. Fala aí galera, beleza, isso aqui. Pra mais vídeos, a gente vai jogar o deserto em alguma coisa. Só vamos, mano, eu preciso de madeira. E hoje eu quero fazer o... Tô determinado a fazer o... Eita, não vai chamar bicho não? Não tá dando aviso Que vai chamar bicho Enfim, gente Vocês deram bastante like no vídeo? Muitos de vocês não receberam o vídeo Então vai ter um linkzinho aí no card, né? Aí você, né? Clica aí, assiste Pra ver o que aconteceu até agora, velho Ah, eu vim aqui agora Vou botar, né? Aê, caramba Eu vou fazer ferro E aí, finalmente Eu vou poder fazer a Opa, Woodhammer Eu quero Eu quero também o Eringote Pode fazer mais E eu vou guardar Onde eu vou guardar? Eu preciso também de baú, velho Olha, dá pra fazer mesa Tem coisa nova Que bonito Olha, perfeito Pelo amor de Deus Eu tô cheio de coisa aqui, velho Não Não, 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 não Não, 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 não Volta aqui Mais um, é isso daqui Isso daqui O resto deixa aí, né? Acabou o Eringote O que é esse martelo? B pra construir Pra construir também, velho Eu não entendi não, mano Beleza A gente precisa de muita madeira agora Muita madeira Porque eu tenho que fazer um lugar De ferreiro E aí, nesse lugar de ferreiro Eu vou fazer muitas coisas boas E eu tenho que também Sabe fazer o quê? Também Eu tenho que comer Uma aguinha Dá uma comidinha Delícia Mano, tá muito easy esse jogo Eu quero um lobo Matar os vermes do deserto Eu quero Pegar Pem, pem, pem E nossa, tem uma cidade lá Só vamos E dá like no vídeo Se inscreve se tu é novo Ativa o sininho Ativa e bota pra receber Todas as notificações Eu vou ficar muito feliz Manda print lá no Twitterson Aqui, eu quero descer ali, ó Um homem Muitas minhocas Isso parece, né? Errado Ai, sei Uh, que susto, velho Não tava preparado pra isso, não Olha aí Opa, opa E aí, já vou dar aquela comida gostosa Ferrou, ferrou O bicho tá vindo O bicho tá vindo Ah, nem ferrando, velho Vai se ferrar Bicho fedido Seu bicho fedido Ai, meu Deus Ele alerta os outros? Vem, vem, vem Vem cá, eu vou te matar Eu vou te matar Como é que eu te mato, cara? Tô aqui, ó Ai, eu vou morrer Tchau, cara Meu Deus Eu quase faleço Preciso realmente fazer O... Mas eu preciso Construir, preciso de madeira Tá mais difícil Atualizou, velho Ali na frente temos Cara, quer, cara Vamos? Espera, não sei Espera que seja ferro Porque eu preciso de um pouquinho De ferro Um pouquinho De... Não, preciso de muita madeira Porque eu quero Concer o fogo Beleza Será que eu saio correndo? Eu quero Mas não quero tentar Foda-se Foi tranquilão Ok, eu vou pegar aqui o mart... Deixa eu ver Não vai aparecer nada Enquanto isso Vou pegar o martelo Aqui Só pra dar uma olhada Que eu vou precisar aqui O quê? Nossa, martelo feio Aqui eu preciso de mais o quê? Madeira eu tenho Eu tenho dois iron Uma eu tenho E o brazier eu tenho Preciso encontrar mais ferro Aleluia, ferro Isso aqui eu vou precisar de um monte Tem alguma pedra grande pra aqui? Ah, não Então, só vamos Deixa eu ver Tenho dois Aí, vai dar quatro certinho Não, nem acredito Só que eu sei que eu vou precisar mais Pra... Ali, ó Perfeito Aqui 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 Ali Agora vamos pegar aqui E construir Nossa, que coisa linda Já vai ser aqui Pra mim Bater no ferro Vem do sol Oh, eu posso fazer uma faca É isso que eu quero Que eu preciso Cinco iron Engote Easy Opa Aqui eu preciso de dois Um Beleza, beleza, beleza Mano, mano Beleza Preciso de só iron Tinha uma faca também Faca interessante de fazer No bicho Gostoso Beleza Eu tenho quantos engote? Eu tô com um Dois Preciso de quanto? Aringote Preciso de mais um Ali, ali Ali na frente vai ter Ó, lá na frente tem uma cidade Mas vai longe assim Opa Ah, vai Prajeito aqui Ali, ó Perfeito Vou fazer Hum, preciso adicionar Ui, preciso de madeira pra tudo, velho Nossa, mas que lugar é esse? Mas eu caí com Ui, olha quanta coisa aqui Beleza Eu tenho corda Tem isso Tenho álcool Bão, bão Fai bão Fai bão Álcool Álcool é bão É bão Porque dá pra fazer vida Opa, opa, opa Pedra, legal Por que não Por que não guardar pedra Num baú Olha ali Por que não, ó De novo Pedra num baú, velho Tipo, é madeira Fui louco Fui louco Fui louco Nossa, velho O bicho não veio Deus do céu Olha o lugar onde eu tô indo Opa, o que é isso? É um aço? Beleza Pregos Tranquilo O que tem lá dentro da barraca Temos uma Ai, meu Deus Temos nada de bom Opa, devagarinho Devagarinho Eu tô Eu tô muito hardcore hoje O bicho veio Sem medo Bitgamer sem medo Eu não tô com medo Eu não tô com medo Corre Vai, 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 vai Fodeu Não Minha nave caiu Minha nave caiu Oi, obrigado Da vizinha Corre Ai, ai, ai Salva Meu Deus do céu, velho Mas meu coração ficou na mão Vamos lá Vou fazer Tenho que fazer agora Falta isso aqui Dois iron Beleza Sova Ok Nada aconteceu Vamos lá que eu vou fazer minha Fica no bicho Pim, pim, pim Na cara Tá entendendo? Mano, se fazer pinhop Eu ia dizer que funciona Ó o bicho vindo, moleque Funcionou, funcionou Valeu, seu trouxa É nós que voa Tamo junto, filhão Eu vou fazer a minha Uh, uh, uh Agora pega aqui Pega aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vamo fazer minha Eu acho que umas 11 balas Então vai ter muito ferro para me pegar Agora eu só tô na caça, gente Agora eu só tô na caça Quantas balas cabem num desse? Uou, que lugar é esse aí? Me interessei, me interessei Nossa, quanta árvore Meu amigo, quanta árvore Nossa, mas é que a pessoa sai daqui e constrói uma mansão no Minecraft, velho Uma cabana de índio ali O que é isso? É um demônio morto Uou Uou, gold Uou, parece que existia Cultos sobre Um momento sobrio, um momento sobrio, por favor Cultos sobre os verdes Valeu Falou Ninguém pega aqui no B-Hop, olha o B-Hop aqui, como é que vai Olha o B-Hop aqui, como é que vai É os guris Valeu, tô indo embora Sei lá, cara, não ganhei assim nada demais Aqui, deixa eu ver as coisas pra construir O que que tem aqui? Ah, tem o laboratório pra construir Eu preciso criar um laboratório E aí as coisas novas que eu descubro Eu consigo fazer mais coisas Será que dá pra fazer uma arma laser? Sei lá, velho Nunca se sabe É que aqui eu preciso de um lab equipamento Eu vou saber Talvez dá pra fazer isso daqui Então um airingote já tem o suficiente Aí vem aqui Pega isso daqui Agora dá pra fazer a parada Fica aqui Isso daqui é só pra cozinhar a comida Beleza Tranquilo, gastei um ferro pra isso Nossa, mano Que raiva Gastei por nada Tem um resort ali, velho Tava na hora de tirar umas férias Eu não aguentava mais ficar aqui em cima, mano Vamos lá Oi Moço Como é que você tá? Trocar comida por ferro Muito obrigado, moço Você me deu ferro Mais uma comida por ferro Muito obrigado Moço, mais uma Ah, sim Valeu Não, de coração Como é que estão as coisas aqui, tio? Fala pra tu Pô Bonito isso daqui Que eu furtei Na moral Nossa, velho Nossa, velho Você é muito gente boa Farinha de pesca Uta Putz Eita, cara Nossa, mas eu posso ficar aqui? Gente boa o cara, né, velho? Simplesmente fui Eu roubei tudo dele Tadinho É agora, galera Nós vamos caçar um vermizão Curioso, velho Eu tô... Ui Ele apareceu embaixo de mim Será que se eu ficar quietinho assim? Ele sabe onde é que eu tô? Ele sabe Sai daqui Ai Ai, ele foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Vamos lá, vamos lá Eu tenho duas balas E zero estamina Duas balas e um demônio atrás de mim, velho Tentei me atacar aí Tentei me atacar aí Tentei me atacar aí Salvamos Deixa eu vir pra cá Por... O quê? O quê? Mas eu não morri Não pode chegar no limite do mapa Eu perdi minha aldeion Não, 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 não Isso Beleza Beleza Bom, galera Espero que você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscreve no account, não se inscreve Espero que você tenha gostado E até mais I met a wise man on a mountaintop And then I asked him, what's the secret part? The people down below We all want to know How to play the game of life before we got to go